Olá gente, tudo bem? Essa é uma hidratação para cabelos danificados com aspecto de palha, devida ação do secador, chapinha e produtos químicos. Essa receita hidrata profundamente, repõe massa perdida, sela cutículas e mantém água no núcleo dos fios. Anote os ingredientes. Uma colher de café de óleo de coco. O óleo de coco nutre profundamente o cabelo e elimina o ressecamento dos fios. Uma colher de café de glicerina líquida. A glicerina proporciona uma barreira protetora ao redor dos fios, protegendo a água no núcleo e combatendo o ressecamento dos cabelos. Uma colher de chá de queratina líquida ou em gel. A queratina é uma proteína que corresponde a 90% da estrutura do cabelo, sendo este o responsável pela resistência dos fios. Duas colheres de sopa de máscara de hidratação da preferência. Coloque todos os ingredientes em um recipiente e misture bem, até a mistura ficar homogênea. Lave os cabelos com shampoo e em seguida seque bem como toalha. Aplique a mistura, mecha por mecha, eluvando bem os fios. Deixe agir por 30 minutos e em seguida enxague. Finalize como de costume. Se os cabelos estiverem extremamente ressecados, aplique esta receita uma vez na semana. Se você gostou da dica de hoje, deixe sua opinião nos comentários, deixe seu like e compartilhe este vídeo com amigos.